E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Miniaturas da iCast Bem, aqui não é o canal Garagem Miniaturas da iCast É o canal Mundo das Miniaturas Do meu amigo Claudio Mas, aqui eu vou fazer o unboxing dessa miniatura E falar um pouco sobre ela aqui E ele vai fazer um review dela Aqui ó, 2016 Mercedes AMG GT3 Da série Legends of Speed Ela é a 6 de 10 É uma miniatura de 2018 Ela também é a primeira vez que ela sai na Hot Wheels também Saiu nesse ano de 2018 Tá aqui ó, o ano 2017 quer dizer que ela é 2018 Aqui é o nome da série Ela é a 72 de 365 De todas as Mylines de 2018 Ela é a 72 E são 365 É, tá aqui ó, 2018 Legend of Speed Tá aqui as autorizações ó De marcas Pra utilizar Ela é aqui embaixo Na cartela maior Na cartela pequena Ela é aqui Tá aí ó Legend of Speed Bem, agora eu vou fazer o unboxing dela Aqui Tá aí ela Fala Luan Muito obrigado E agora eu vou fazer a análise dessa miniatura pra vocês Galera Ele já fez o unboxing Tirou da caixinha E agora Trouxe aqui Ele veio lá Acelerando E veio aqui parar na minha casa Galera E agora eu vou fazer a análise pra vocês Como ele já falou O modelo dele é o Mercedes-Benz AMG GT3 Modelo de 2016 Tá? A velocidade máxima desse carro É 332 km por hora Como é um carro de circuito Pode correr bastante Então É bem legal essa velocidade máxima A carroceria dele É um cupom Como vocês podem ver aqui Esse estilo de circuito Né? De duas portas O combustível dele É a gasolina O tipo de câmbio Manual A potência máxima desse carro É 550 cavalos de potência Né? É bem Bem potente esse carro Corre demais O preço dele na conversão Né? Pra real É 1.432.000 1.158 reais Vale a pena pra quem gosta de circuito A miniatura em questão Saiu na Hot Wheels Na série de 2018 Chamada Legends of Speed Que seria a Lendas da Corrida Saiu em duas variações Essa cinza Que é a padrão E depois sai Numa variação azul também Bem legal Uma curiosidade desse carro É que ele é um temático Do jogo Project Cars 2 Né? Bem legal Eu não procurei muito Sobre esse jogo Eu não sei se ele é de Xbox Se é de Playstation Se você sabe sobre esse jogo Coloca aqui nos comentários Que eu vou querer ler Tá galera? Eu quero saber um pouco mais Sobre esse jogo Se ele faz parte De algum nível especial Ou se ele é um dos primeiros Carros do jogo Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Anota pra miniatura Eu dou 8 Né? O molde tá bem feito Mas ele poderia Tá bem melhor Né? A parte da frente A parte traseira Não tá detalhada Mas o carrinho Tá muito legal Ele é feito Num cinza brilhante O interior dele É creme O interior do carrinho É de plástico Em creme O vidro O vidro é fumê Então é um pouco preto Mas dá pra ver lá dentro Ele tem retrovisores Que é coisa rara De se ver na mainline Ele tem detalhes Faixas vermelhas Amarelas pelo carro inteiro Nas laterais Nas duas laterais E no capô Aqui tá escrito GT68 E no capô Tá escrita Divisão esportiva Da Mercedes-Benz Que é a MG A parte da frente Não tá bem detalhada Mas se você gosta De customizar Vale a pena pegar Esse carrinho Porque aí você vai conseguir Fazer o farol A grade E a logo Então se você tem Mão boa pra customizar Nossa, esse carro Vai ficar ainda mais fantástico As rodinhas Tem um detalhe amarelo Que combinou com as faixas Então ficou legal Tá aqui Tá escrito 68 A logo da Hot Wheels Geralmente eu não gosto Nas miniaturas Mas nessa aqui Ficou legal Porque ficou pequenininha E bonita E colorida Amarelo e vermelho Que combinou também Então ficou legal Que parecendo Que é um patrocinador Da corrida Os aerofólios São de metais Acoplados com a carroceria A parte de trás Como eu falei Não tem nada O carrinho é de metal A base dele é de plástico Tá galera Aqui ó E eu espero que você tenha gostado Galera Essa foi minha análise Não se esqueça De se inscrever No canal Mundos Miniaturas Esse aqui Esse que apareceu No vídeo galera É o canal Garage Miniaturas Da Ecast Se você não conhece Eu vou deixar aqui O link na descrição Vai lá Que ele faz um vídeo Muito legal também Ele já alcançou 100 mil inscritos 100 inscritos 100 mil inscritos Ele alcançou 100 inscritos agora Se inscreve no canal dele Tá galera E aqui também Não se esquece De se inscrever nos dois Eu espero que você tenha gostado Dessa análise E até a próxima galera Tchau